Olá meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, aqui é o Lorja do Cê, e voltei aqui com mais um vídeo, dessa vez eu vim aqui com um jogo, é, qual o nome do jogo? Ah, escrevi Evil Dead, isso, Evil Dead, e vamo aqui da parte onde eu parei no jogo, que foi no hospício, ok? E vamo ver aqui, vamo espalhar aqui, vamo ver se tem algo aqui, eu vou perguntar até minha interação aqui, vamo ver se daqui não, opa, tem ponto, caramba, hein? O que o diabo? Achtung, pacientes, é uma lembre, todos os pacientes estão expectados a servir seus próprios fãs, nós não vamos tirar de você, e lembre-se, ninguém se importa com você, como Sunny Meadows. Stop, você está indo, você está indo muito forte. Vamos ver se esses rouéis ainda estão alergados a lixo. Então meu sim, não é bom, eu não vou me avançar, não é? Homem-se, eu vou deixar aqui. Ah, vamos ver se esses rouéis ainda estão alergados a lixo. Ah, tem uma batalha do câncer. Oh, vou buscar aqui! Coloque em uma batalha do câncer. Ah, eu peço. Não tenho uma batalha do câncer. que é isso só uma só uma pergunta da onde ele tira recarga se a bala não veio nenhuma recarga junto né sensibilidade do mouse está muito alta não dá para mudar aqui aqui é a parte de fora não vou agora não vai escolher e lembre-se de que a felicidade é apenas uma pílula de repente tem como quebrar Vamos lá por aqui. Pá! Vocês podem continuar em um aspecto transgredido entre os núcleos de catatonixos com catatonixos? O que eu acho que o porto vai acabou de entrar na atividade? Viu? Vamos! Deixe-me sair daqui! Você já perguntei à escuridão. Isso vai agarrar um pouco. Isso vai agarrar um pouco. Isso vai agarrar um pouco. Caramba, velho. Essa empresa não quis nem ter trabalho de refazer outros personagens. Parabéns! Ai, então. Ei, ei, ei. Olha lá! Caramba, esse cara já ressurgiu-me pela terceira vez, mano. Caramba! Você se sentiu bem! A pessoa que manda e... Eita! Ah, esse daqui vai ser o salve-jogo. Bom saber. Mas tipo assim, o que... que isso daí... Que que isso daí tá fazendo? Ai... Cara! De onde sai essa armadeira? Não dá pra abrir aqui... Opa! Pula! Maldita! Não... Aff... Não também. Elevador, claro. Não, achei que ia gostar de alguma... Vamos ver, quer dizer... O que é isso? O que é isso? Ei! Hã? O que é isso? Não... Opa! Opa! Vou morrer! Ah! Se eu puder te ver... Acabou! Eu preciso cortar minha medicação... ou... a dupla. Cuidado, pacientes. Vocês cancelaram o retiro de abertura entre os narcolepticos e catatonicos? Eu preciso cortar minha medicação. Ou... a dupla. Eu preciso cortar minha medicação. E lembre-se... Eu preciso cortar minha medicação. Desculpa! É uma palavra de quatro letras! Eu preciso cortar minha medicação. Que lixo. Opa. Filha da puta. Ah! Sensibilidade! Ainda não mudei isso. Vambora. Vai morrer. Ó. Sabia. Engraçado que eu não sujo. Vem pegar alguém. Ah! Vai encerrar, cara! Eu não lembro de ter tanta bala aqui. Eu não lembro de ter tanta bala aqui. Que dorada! Resistir, velho! Vem pegar alguém. Certo! Vem pegar alguém. Corre... Lindsey! Eu não lembro de ter tanta bala aqui. Ai, é a gente! Olha, é que você não me quer dar tempo. Temos de ter muita balança. É muito bom! Prontos de ter muita bala aqui. Ah! 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 Isso é louco! Mesmo para uma casa nuta! Isso é louco mesmo! Oh! Você tem que ser louco! Morri! Continuar o jogo salvo. Ah! Começa desde onde salvou, velho! Vou pular diretamente para a parte onde a gente estava. Pronto! Voltei aqui. É... Vamos ver. Vamos marcar o espaço. Porque lá continua sempre. Não para. Foi! Isso aqui do lado é melhor. Aí vai assumir aquele. Foi! Foi! Fácil! Fácil! Não sabia! Nem ser tão fácil! Nem ser tão fácil! Não sabia! Nem ser tão fácil! E de novo! Não é mesmo! É que porra! Não! 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 O cara é uma foda, cara! Que hora que ele vai renascer essa porra, que resumiu a diferença? Não, mas o negócio é que cada área é diferente. Os caras que foram... Que isso? Nossa. Os caras que são preguiçosos mesmo não fizeram querer um personagem novo. E lembre-se, ninguém se importa sobre você. Ai, caralho. Ele vai me dar uma porrada. Sumou na porra dos troços e fecha. É, tá ligado? Tipo assim, da onde sai? É, vamos ver. A sensibilidade dessa porra é horrível, John. Caraca. Mexe muito rápido. Mas é, tem que mudar a sensibilidade do jogo. Não, não sei o que é a sensibilidade horrível. Não sei o que é a sensibilidade horrível. Não sei o que é a sensibilidade horrível. Dá um toquinho e passa o que está acontecendo. O que é que houve? Tô sendo estrupado. 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 Que instrupo quem aqui?